Mensagem para um dia melhor Na estrada de minha casa existe um pasto bastante vasto Dois cavalos vivem lá De longe parecem cavalos como os outros cavalos normais Mas quando se olha bem pertinho Aí então percebe-se que um deles é cego Contudo o dono não se desfez dele Arrumou-lhe um amigo Um cavalo mais jovem que ele Isso já é de se admirar Se você ficar observando ouvirá um sino Procurando de onde vem o som você verá que há um pequeno sino no pescoço do cavalo menor Assim o cavalo cego sabe onde está seu companheiro E vai até ele Ambos passam os dias comendo E no final do dia o cavalo cego segue o companheiro até o estábulo Você percebe que o cavalo Com o sino O cavalo menor Está sempre olhando se o outro o acompanha E às vezes para Para que o outro possa alcançá-lo O cavalo cego guia-se pelo som do sino Confiante que o outro está levando ele para o caminho certo Como o dono desses dois cavalos Deus não se desfaz de nós Ele insiste em estar conosco Ele não se desfaz da gente só porque não somos perfeitos Ou porque temos problemas ou desafios pela frente na nossa vida Ele cuida de nós e faz com que as outras pessoas venham em nosso auxílio Quando nós precisamos Algumas vezes Somos o cavalo cego guiado pelo som do sino daquele Daqueles que Deus coloca em nossas vidas Outras vezes Nós somos o cavalo que guia Ajudando outros a encontrar o seu caminho E assim são os bons amigos Você não precisa vê-los Mas eles estão sempre lá Por favor Ouça o meu sino Eu também ouviria o seu Com isso a gente tira uma lição muito importante na nossa vida Que é viver de uma maneira simples Amar generosamente Cuidar das pessoas com devoção Falar com bondade Portanto, pense antes de agir para não se arrepender Tenha fé Tenha muita fé Deixando o resto para Deus Porque Ele sempre tem um plano grandioso para a nossa vida Isso a gente não pode duvidar Bom dia para você Que a sua manhã seja realmente especial Muito melhor